Eu vou se ocupar porque eu não vou ter um movimento para apelhar e ocupar de volta. Ah, o Sultão Jafar estava aqui? Eu não vi o Ifrit dele, ele envolve com o Ifrit. O final de um déspota. O poderoso Jafar está morto mais uma vez. Está nada, ele aqui. Por quanto tempo ninguém sabe ao certo. Derrotou o Sultão Jafar. De um salário de dança, mais 25%. Precisa da magia inicial, mais 10% para o exército. Resistência da magia, 5% para todas as unidades. Guerreiros do Paz do Fogo do Dragão. Na fogueira do Paz do Fogo do Dragão, tudo se faz ou se desfaz. Também é assim com as guerreiras anões, resolutos e incomparáveis. Protetoras de Valaias. As protetoras de Valaias são dedicadas a proteger os seus companheiros da Aui. Irão colocar sua vida em risco para proteger seus companheiros com o escudo de projéteis que estão chegando. A noiva-nã costuma vir acompanhada de um dote abastado. Tradicionalmente o peso dela em ouro. Isso talvez explique porque os anões de sangue quente preferem danos com curvas. Maravilhoso. Só verdadeiros homens de cultura que aprovam isso. Summona-me se você puder. Summona-me se você puder. Nossa, eu vou perder muito a relação com os anões, hein? Tô com medo, velho. Tô com medo, é algo, cara. Por isso que eu tenho que saber que tô fazendo amizade com eles. Vamos pegar esse áudio de boca aqui. As antigas runas dessa arma permitem que ela perfure couro, armadura e até escamas de dragão como papel, contanto que as runas permaneçam ativas. No entanto, seu poder é treinado e pode ser apenas usado por curtas explosões e por tempo limitado. Ok. Você ganha mais dano perfurante da arma, mas perde 100% do dano da arma base. Tá. Aí você aplica o efeito de armadura despedaçada. Ok. Ah, que bom. Encontrado nos túneis profundos de uma antiga caraca, essa ferramenta de minerador foi forjada em tempos antigos e se tornou a arma de escolha do Barba Cinzenta. As runas encantadas inscritas nela permitem que ele quebre através da armadura mais dura com o tamanho e facilidade como ele quebra uma pedra que originalmente foi para que isso foi construído. Ele deve ter encontrado a picareta do meu personagem da RPG, né, velho, aparentemente. Acho que é isso. Vamos fingir que ele encontrou a picareta do Burlock, então. Possibilidade do ataque de magia, manutenção mais 100% para todas as unidades do exército, habilidade de piercing blows, renda de corrente da exploração de porroadas mais 15%. Ok. Aqui coloca triangulação. Aqui pode colocar... Aquele cimento. Para a sabedoria de Valéia. Mas deve ser. Deixe-nos começar. Anad? Anad? Poderia começar a montar o exército já para o José, velho. Crescimento mais 10. Esse aqui buffa qualquer infantaria com a dual-handed, né. Isso é bom, esse aqui. Essa pesquisa dele é muito doida, né, velho. É, eu pesquisei essa aqui. Tá marcado como pesquisada, mas ela tá cinza. Espero que esteja contando, né. Vou fazer aqui de ouro de juramento, cara, para liberar coisa de momento mais rápido. Meu exército é muito doida, velho. Sim. Vamos lá. Então, esses carinha aqui, esses produtores de Valéia. Os caras têm 73 de defesa corpo a corpo, velho. Muito bom. Proteger outros. Afeta a galera em volta de si, aumenta o bloqueio de projetos, aumenta a incidência de ataques à distância. Uhum. Interessante. Aí, esse aqui é o escolhido de hoje a desse mundo, né. 38 entidades de lixo. Mas, para um barba longa, vai fazer a diferença. Se bem que, é só para quando você estiver avançando ou tomando projetos, né. É muito situacional, velho. Sei lá. Escolhido de José, né, velho. Sempre... Sempre caminhando junto com ele. Tem tempo para o reconhecimento. Não pense. Escolhido de Khorne, então, né. Aqui é a escolha de José. É muito especial, né, velho. Aqui é o que você me odeia, Bretônia. Sabe que eu peguei todos os deads? Sim, quando a gente tem o quebra-ferro, aí eles são os escolhidos de José. Mas, no caso, a gente não tem, então... Esses são os escolhidos de José agora. Deixa eu voltar o Bob, então, velho. Porque não tem ninguém para eu fazer comércio aqui. Senão, eu vou poder comercializar com os Elves. Então, eu vou passar na costa da Lustre ali, só para a gente ver quem está lá e a gente volta. Tic-Tac-Toe! Cara, não sei, velho. Deve ter sido Grom. E Lothar, né? Você falava Teoloren. Mano, o Shadow Wraith está em guerra comigo. Por quê? Essa facção do Shadow Wraith é outro script bugado, cara. Tem que parar a guerra em você do nada. Provavelmente eu vou ter que lutar, né? Definitivamente. Vamos lá, então, né? Não ajuda muito. Esses caras aqui, claramente, são os mais corajosos, né, velho? Então, a gente já vai aqui, ó. Aqui, ó. Isso que é coragem, velho. Aprende com esses caras aqui, ó. Pronto para servir! Os mais corajosos, velho. Os mais corajosos. O canhão fica aqui. Você não fica aqui na frente, você está machucado. Aí, vocês vêm aqui, vêm aqui. Longbordos! Calma! Calma! Morreiros! Minas! 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 Vitória será nossa! Jardim! Prontos! Ele ficou com medo. Para fazer isso aí, ele ficou com medo. Calma aí, bicho. Cadê a unidade nova? Deixa eu ver. Olha só bonitinho isso. Sou tão ignorante da porra, velho. Vitória! Jardim! Vamos lá! Sim! Relaxa! Vá-los! Vá-los! Jardim! 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 É uma chave! Prontos! Ataque! Atacque! Atacque o ira! Jardim! Muita! Eles! A máquina está totalmente empolgada Ok, vamos pegar o crescimento Mais uma vez, Jafar fracassou Mas lá vem ele de novo, agora é o Sahrir Baba Caraca, está aí uma aliança peculiar Rot, Blood e Tempo Off Top 10 alianças Me surpreende o Tempo Off tá viva também nessa altura do jogo Jorn 41 Regração da bem-vindo Malakai, vamos colocar pra você Um munição para aquela área de projéteis Se tem algo que o mestre engenheiro quer, ele consegue Os intendentes dificilmente podem negar, é um engenheiro exigente Mas são mais 8% da possibilidade de projéteis Beleza Você pode colocar ataque corpo a corpo Deixa o José finalizar os caras aqui Deixe-nos estar sobre isso Fogo dos Mercenários Aí sim Regente do Coro Um dos típicos dilemas do Regente do Coro é Com quantos versos de Ela era só uma filha de Haffney Eu vou agradecer a Embaixador Elf 260 completos Qual versão reduzida de 180 estrofes Eu queria ver essa música República mais um Imaculada mais dois Burguês Sacola que segura a sociedade urbana República mais um Contador de Histórias Não é o título oficial Mas sempre é um barba longa No salão de celebrações Capaz de empreender o plateia Com uma pré-história Se ofereceria um caneco de cerveja Ordem pública mais um Imaculada mais dois Marabia foi de base Perguntinha Você está de liêncio com quem já, minha filha? Ninguém, ok Vamos saber Vamos saber porque Provavelmente vou te matar Com aquela reposição 15% da tecnologia Tá muito bom ficar aqui no deserto agora De verdade De verdade Vamos colocar aqui agora Hum Acho que esse daqui né Será que conta com War Machines Esses Do Giro do Tremesport? Se contar Beleza Ou melhor A gente coloca Reagrupar Depois já Buffo que a galera Aqui no level 7 É preciso capacidade De liderança E perseverança Notáveis Para reagrupar tropas E levá-la de volta A batalha E você coloca A artilheira De Zulfbar Passa o Barak E avançar Passa o Luneiro Para cá José Coloca Armadura de placas As armaduras de placas Protegem o portador Dos pés Da cabeça Muitas delas São abençoadas Incutidas Com poderes arcanos Armadura mais seis Minha arcança Minha arcança Para a guerra Move Vamos começar Inscreva-se Decide ai meu, esse cara tem indeciso. Tá bom vamos voltar porque não quero deixar você trabalhar Grande deserto da Arábia O Calabar está com o Sinabrio Tira esse negócio daqui É hora de jurem Minha forte pediu até a guerra estou confuso já guarda de José rancorosos de José ou lança rancor de José lança rancor de José pronto era o Henrique ali? a impressão minha o Henrique atravessou o mapa e eu nem vi já confederado? deixa eu ver ele já passou a vacação dos Elves 9 não dá mais tempo não vem então, messenger espalhe suas palavras para que eu possa ser feito com elas e vamos para a Sartosa nossa é com você ela está do seu lado se você não me ajudar já sabe vou bater na rebelião que eu já vou lá vou mandar o comando quero ver se você vai fazer alguma coisa sai daqui sai daqui e fica pianinho aparentemente aquela torre que a gente viu no mapa era realmente a do arca tem aquelas vias em volta da torre também não tinha visto que dava para ver ela na batalha e o que pode fazer para você e o que pode fazer para você neste bom dia? chegamos aí rapidão oh ele fez o mundo tem que preocupante to ele oh é oh Para a sabedoria dos Lairros, arrega-os! Deixe-nos começar! Eu sou o Ogro! Vou pegar outro cara aqui para pegar o Ogro. Deixa eu ver quem é o próximo da fila aqui. O Fafnir e o Guardião, né? Inovador, ganha taxa de pesquisa mas perde relação com os anães. Não, não, não. Fafnir... O Guardião. Tá, ele vai pegar os Ogro para mim aqui no próximo turno. Se eles não sumirem, né? Tem hora de reclamar. Em frente. A guerra! A gente pode chamar a gente para o exército dele. Minha angústia vai cair! Em frente! O que? Deixa eu fazer umas runas aqui, velho. Runa de personagem. Runa de impacto. Runa de medo. Runa do ressentimento é interessante, mas dá para fazer uma. Runa. Mas é muito bom. Que causa dano constante em volta. Até que todas as entidades morram, velho. Ou a gente pode fazer uma de bandeira. Deixa eu ver se é uma coisa que ajuda a brigar com mortos vivos aqui. Runa de batalha é boa pra caramba. Runa de batalha é boa pra caramba. Desalento. Esmorecido. Ponta de capeles verdes. Runa mestre da emulação. Explosão. Bombardear em volta. Mais eficaz quando o inimigo cerca ou romper armaduras. Só que acerta todo mundo em volta, né? Ela foi concebida para evitar que máquinas de guerra preciosas caem em mãos inimigos. Quando eu fizer o tanque eu vou colocar uma dessa aqui. Acho que vou fazer de batalha, velho. Fazer de batalha. Fazer agora uma pergunta de lógica. O que adianta você ir olhar? Hum? Olhar o quê? O barulho da madrugada? O barulho da madrugada? Cara, porque assim, se for morrer pelo menos eu quero saber do que eu vou morrer, né? Pra falar assim, vai, 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 vai. Demônio. Foda-se. Hum... É, o outro que eu queria pegar é de 50, que era do recentemente. Eu vou esperar, velho. Rona da batalha. Durante a era de ouro, via-se uma rona da batalha sobre as bandeiras ananas de diversas fortalezas. Por isso que eu não sempre enciava com a batalha. Viderança mais 6, atacou-pa-corro mais 8, bons para ter que fortaleza mais 8. E habilidade de passeio frenesi para a unidade. Aí vamos ficar com o José. Né? E a outra... Consagrada aqui, né velho. Não tem nada de obsidiana, amigo, então... Pode tirar esse daqui também da Dona e Vanã. Deixa o José com uma Dona e Vanã. Mas essa da guild é bom. Esse daqui é muito bom também. Summona-me, se você puder. Ei, cara, se for um ladrão é assim, né velho. E ao menos aqui eu já tenho um certo dancura com isso. Posso sair morto, mas a gente tenta sair e também ter um combate ali. E aí a história. Glória para os Ancestors É hora Eu quero ver ele não morrer com a queda com um peso desse tamanho 2 de 900km a 80km Quem ganha primeiro Não é foda Vamos começar No próximo turno eu chamo mais gente pro José Porque por enquanto não tem contas Ah é, faltou dar uma ordem pra você tacar eles, né? Esqueci Tem um vídeo muito bom de um cara que foi tentar abrir a porta de uma casa Pra roubar Tem um negócio de passar a carta, aquele buraquinho Aí o cara enfiou a mão pra tentar abrir a porta Aí sai o dono da casa com um bastão de beisebol Pá 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 É muito bom Só pegando o bracinho do cara lá Quebrou o braço com certeza Severo a gente já viu Apoio da guilda 1 Aí sim As grandes instituições turbulentes e inteligentes se uniram pela primeira vez para apoiar a sua reinada completamente Com certeza o problema do comércio irá prosperar Obrigado amigos Não irei decepcioná-los A fortaleza A fortaleza Para a sabedoria do lair Como é que é? Balas de José Ainda A hora de apoiar o Jahrman A hora do Fafnir Quando você for fazer, você pode ser tipo aquele com quatro estrangeiros e toda campanha Nem tem aquelas unidades lá Júnior, só tem estrangeiros normal Não tem acesso a todas as unidades que os anões normais tem, porque essa facção aqui é uma facção que nem existe na teoria Deixa eu mandar aqui a Ornn pro cidadão fazer alguma coisa, né? O senhor preguiça aqui O senhor preguiça Desce aqui por favor O cara aqui na Ornn também, sem fazer nada aí Pra atacar Sartor, acho que vou ter que investir nos matadores, não, é pra variar só Qualquer coisa a resposta é matadores, né? Dano de fogo também é uma boa pra investir Minha axa thirsts for war É, esse evento é você porque eu me apoio, então Beleza É, acontece, né, velho Eu adoro ver esse tipo de vida desse cara aqui Quer pegar um caminho fácil e se foge no caminho Como os anões dos anões dormem nessas décadas? Pergunte um peçante Caralho, é sério isso, mano? Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu vou resistir? Essa ação não tem meu consenso Bem-vindos, amigos antigos do Império Nunca Bem-vindos antigos amigos do Império Lamento, não podemos concordar com os termos Beleza Summona-me, se você puder Sim Vem-vindos antigos Vem-vindos antigos Que que eu quero Hummm Tem mais ogros aqui, tá gente Só não funcionava com esse mod que eu adiciono mais ogros que o Grimm Porque o Grimm é bugado Mas agora tem mais ogros Ai, quem que eu pego, velho O Bull Orc e o Front Breaker, eles são entidades únicas, é bem forte Eu acho que eu vou pegar o... esse daqui que vem mais, né velho Vai ter 5 tipos de ogro aqui Não, acho que é E aqui eu vou pegar o Slaughter Master, né, que vai ser a Branca de Neve no futuro Lord of Clan Mordred Por enquanto você pode descansar, né, obrigado O que? O Front Breaker pode ser tipo o guarda-costas de José Ou o Bichoslayers aqui Nossa, mas é caro pra caralho, hein É caro pra caralho, velho É, tem alguém saqueando aqui O que que tá saqueando aqui Osmose Deve ser a Rimpance Deve ser a Rimpance Esse comércio tá de lença Acho que eu vou tacar Filhos antes da gente pra Sartosa Deixe-nos começar Deixe-nos começar Deixe-nos começar Minha fé em você ganha Tô com medo daqui, velho Tô com medinha dessa rebelião aqui, velho O Guarnissan infelizmente é um cocô Deixe-nos começar Duplo Tivemos Dois Dois Vamos ver se o Andy vai fazer alguma coisa e ele vai continuar parado olhando no ar Ainda tem esses piratas da Frota terrível, inclusive eu tava vendo um vídeo de um cara comentando Eu tava vendo um vídeo de um cara falando da Frota terrível, eu não sabia, mas a Frota terrível aparentemente tem gente de tudo quanto é tipo de facção Que serve a Frota terrível, tem até nome do Kaos que participam da Frota terrível, eu não sabia dessa porra O cara realmente falou que tem na lore isso Ela é terrível, total mano Fala aí Andy, que que é sacanagem Convidar ferreiros rúnicos e aventureiros Precisa ter um tipo certo de ferreiro rúnico para deixar a sua segurança estabelecida nos reinos para viver fora no deserto Ouro de juramento mais 3 por turno, capacidade de ferreiro rúnico mais 2, desbloqueio o recrutamento do herói ferreiro rúnico em todas as províncias Uma roda? Uh, um peito! Meu peito, minhas peças a frotar Hayes rúnico no deserto, um peito, um peito? Rúnico no deserto, um peito, um peito? Muita à volta! Estou mudando! Então, agora pode fazer um ferreiro único Sim Sim Estou com medo de perder minha cidade, o que eu faço? Não quero que o Arkham volte para encher o saco Método de construção da Arábia, custo reduzido Observe O que é isso aqui? Então, mas eu queria gastar aqui para recrutar o... O carinha aqui né velho O Frontbreaker Os Beastlayer, de preferência acho que o Frontbreaker, acho ele mais forte Considerando que esse aqui tem 6 Ogres, tem 7 mil de vida, esse aqui sozinho tem 6 mil O Frontbreaker, infelizmente ele ainda está ocupado para defender O que é que tem aqui nessa bosta? O que é isso aqui? 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 Nunca Para a Britônia Pronto Bem-vindos, amigo mais antigo do Império Não em meu nome Ahhhh Isso realmente foi longe Anad? Dorme para o recheio Vamos conferir que a Branca de Neve vai ser o suficiente Pronto Vai ter rebelião aqui também, mas aqui está mais de boa Sei lá, está tudo uma bosta Não tem nenhum tesouro que a gente possa pegar aqui perto São arquitetos não tem ninguém protegendo Ahhhh Eu vou pegar o Heirod Eu vou pegar o Heirod Eu vou pegar o Heirod Ai ai filhos 10 mil de pilhagem Tentador ir lá pegar antes Só que tem o exército do John que está aqui embaixo Você sabe quem eu sou? Aonde que ele está indo não sei Acho que para ajudar a defender eu vou pegar um Barba Longa aqui só Enquanto Ele está tudo azedado mesmo Eu vou pegar o Heirod Assim que der eu pego o Heirod Porque realmente está A renda caiu bastante agora Enquanto o Império vai fazer um comércio comigo Vai ser impossível E os anões também tem que pegar um Porto Mas o Gorbach está destruindo todo mundo ali Inclusive eu acho que o Zaccara caiu O Zaccara caiu O Zaccara caiu O Zaccara caiu com o Warfang Me chamaram para tomar cara Essa característica que matei o Warfang da Lore Então boa sorte Belegar Não vou precisar ir lá então né Ah, estou vergonhoso Nosso íntimo alinhado Um Dao Influente Essa aqui é fácil jurar né Sempre Minha renda fica negativa Vamos pegar um tesourinho aqui na moral Tem como você pegar o tesourinho para mim Vem começar E o Hei King comandando Prontos para fazer o zaccara do Zaccara O Zaccara está atento A Cidade aprova O que? Pelo de Axis, meninos Pelo de axis, meninos Vamos de novo Mano, até o Sr. John tá me saqueando agora Contector do Realme Não tem um segundo de paz nesse caralho Sai fora, Barbalonga Me ajudaram bastante já Para a sabedoria de Valéia Time para a sabedoria Senhor de Boitonia Meu axo se torna por guerra Então será ele hein Só consigo bancar ele Segurança Do José Não Aqui dá para mandar o Branco de Neve para defender aqui agora Olha como ele vai feliz Tem que ter um Summona se quiser Eu tenho uma sabedoria de Valéia O Ogro já pesou bastante. A morte branca. Medo. Com o nome desse medo. Oito picos está com os anões, hein? Pelo visto. A esperança, André. A esperança. Acho que não foi você no caso, mas está com os anões. Sim. 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 2 6 1 2 6 7 7 Quem sabe até cara demais. Talvez foi dessa vez que é melhor ignorar o insulto e nos considerarmos um objetivo maior. Sim. Armado em fé. Valiante, Lorde. Vamos lá. É fornecido. Deixe-nos começar. Com o grunge-bearer. Sim. Vai que o Dona Domingo tinha perguntado onde ele estava. Sim. Nós marchamos. Divote da senhora. O Throne concorda. Minha acertura é a guerra. Sim. Os grunge-bearer serão fechados. Eu não podia falar comédia. É bem do bem, cara. Em teoria. Eles sugam as forças do caos para eles mesmos para limpar o mundo. Caralho que ninguém faz esse comércio comigo! Agora! O colégio Celestial implora o que eu... Nós não podemos! Nossa! A relação com o Império está aumentando a pasta de tartaruga. Iiii! 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 Azedou aqui, hein! Azedou aqui, hein! E aí, Belegar! O Warfang, você falou assim... Não, deixa comigo! Vou lá pegar a casa da caraca! Quero bem! Se cair tem que mudar de nick, velho! Se cair tem que mudar de nick, velho! Eu também acho que ganha, porque é resolução automática, né? Vai 5 minutos para ela e os aparelhos. Master de engenheiro a seu serviço. Por пере sulphurca. Por пере sulphurca prasæis! Isso aí, galera! O que eu vou fazer? 3 minutos. Minha resolução automática realmente em um coco. Algo minha ordem pública. Quase aqueles que você tiveram os centos eventos que a gente tem. Aí a briga mais com os Bretonha e o Império que com os Norskers, exatamente. O otário tá em guerra com o Tyrion. Beleza. E aí gente, situações desesperadas pedem medidas desesperadas? Por enquanto. É um comércio bom, cara. Só que assim, está em guerra com o Tyrion, né? Só pela guerra com o Tyrion, então beleza. Neste caso... E lá vem ele, né? O Comédia! Parte 2 Quem que é o Rey Fenix atualmente aqui? Porque não é o Belenar, né? Na campanha dele eu falei que era o Belenar, não era. Até me corrigiram. Ah, o 8pix está lá ainda, cara. Vamos ver. Não chegou o turno do Gorfeng ainda, eu acho. Bom, o 8pix ainda está de pé, aparentemente. Isso, Sir John, volta pra cá. Exatamente. O problema é que agora que seria o momento perfeito pra atacar, eu tenho dois piratinhas chatos do meu lado. E aí como é que eu vou atacar o Sir João, velho? E aí, eu vou atacar. Sim, pela sabedoria de Valéia, sobre sua morte Para a guerra! Minha arroba para a guerra! Protector do Reino! Eu vi seu coração O que? É hora! Bom, eu posso destruir eles também, né? O Knock Chase é o que está mais perto, eu vou bater no Shadow Wraith Por que isso? Eu, pirata do caralho, sai daqui, velho! Tem a pôr no submarino, você não tem nada, hein? Foi o Fernandesip Matador Gigante e aqui... Pro Barba Longa Não tem nada, o Exército me encheu o saco, velho Vamos para a glória para os Ancestors! Faltem! Ahnard! Pegue esses cavernos! Deixe o amuleto Sim? Boa ruas, velho! Achei que você alcançava o cara, mano! Não tem nada! Não tem nada! Segure-me se puder! Aqui agora a gente pode colocar... War Machines, eu não sei se o Jurokova está considerando War Machine, não há dúvida. Mas se aqui está separado com uma infantaria, então provavelmente é. Então por aqui. Destruição da engenharia. Não é alguma coisa chique como magia élfica, isso é ciência. É previsível, confiável e com experiência suficiente para ser melhorada. Vai dar mais 20% de munição, mais 10% de redução do tempo de recarga e mais 12% de força de projétil para artilharias e máquinas de guerra. Cara, eu não sei o que aconteceu também a 8 picos, eu estou confuso. Como é que os anões chegaram lá e perderam 8 picos? Ou, e perderam caras a caraca. Eu estou realmente confuso com o que está acontecendo ali, velho. Mais anões estão... Nossa... Olha aqui, nosso amiguinho de novo. Está tendo uma infestação de trolls ali, meu amigo. Ixi, o cara que caiu, ixi, azedou tudo, velho. Azedou foi tudo, mano. Todos os anões foram para a vala, mano. Os caras, meu zang, não faz vassalos não. Deixa eu confederar. A única esperança está em Caracazú, velho. É isso. O que? Eu confio em Caracazú, velho. Vocês confiam? Meu zang, meu zang, está pronto. Ai, vamos ver o que você tem que dizer. Não, 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 não. Eu posso fazer o seguinte. Não, não, não. Caralho. E se... Eu vou te ajudar com o clan Shaxin, que nem está perto de mim. Agora, eu vou mandar uma play pra você, hein, André. Tem que ficar vendo. Agora, a gente faz assim, ó. O chão está em minha mão, então, eu posso te machucar quando você fala algo que eu não gosto. E agora, casador? Vai para o sofrimento de valaia. É isso. Essa é a play. Espero ter ajudado, hein. Se eu tomar um ataque de orca aqui, a culpa é sua, velho. Não condena em nada, velho. Caçador aguenta. Respeito o casador. O cara está vendo os orcas comendo tudo, não fazendo nada lá, velho. E eu acabei de perder o comércio que eu acabei de fazer aqui com o meu otário, ó. Isso que é vida, meus amigos. Bom, o Noctilus veio se matar, não entendi também. Bom, o Poupou a viagem, obrigado. Aliança militar pagando mil e quinhentos. Cara, você não está aí, enquanto a gente não paga nada, velho. Com todo respeito, velho. Ai, caramba. Como é que está a força dele? Forte? Ah, então aceita. Tentar dar uma ajuda, velho. Não que eu tenha como ajudar ele, sinceramente, velho. Só se eu mandar o José para lá com um exército muito improvisado ainda para bater por aqui no Gorbad, velho. E olha lá ainda. Fora terrível fundada. Volte com raiva entre as pernas para o cemitério de galeões, noctilus. E nunca mais saia de lá. Eu atuo o ponte noctilus. Liderança mais se encontrar contra a costa dos vampiros. Liderança mais se encontrar no mar. Eita, mas o problema é que eu queria levar o José para pegar a Sartosa comigo. Também, eles estão em guerra com a Sartosa. Qualquer inimigo que a gente bater deles já ajuda. Mano, os Von Karsten estão vivos ainda. Como que eles estão vivos ainda, cara? O que está acontecendo com essa campanha? Império, faz alguma coisa! É, acho que agora é hora de voltar a ser amiguinha da Repance aqui, né, velho? A situação está tensa, cara. Pelo menos da Repance. Gunter! Grande Gunter, é hora de aventura. Olha lá, olha a play, olha a play. Grande Celia. Olha a play, fica vendo. O cara está indo, velho. Falou o chá comigo. Nossa, velho, os caras tem pinhasco negro e caras da caraca, velho. E aparentemente, é... O Gorfain convidou... O Gorbad para brigar com a gente. Rapaz, a gente vai ter demorado para essa lustre, viu? Até resolver essa treta aí em cima? Nossa! Ainda bem que eu ganho o exército por suprimento, né? Não depende da força do Thorgrin, porque você não estava fudido. Não, o Thorgrin! O Thorgrin está sem... O Thorgrin está sem montaria? Como que o Thorgrin está sem montaria? Que porra é essa? Lá! Ele está sem montaria, velho. Que cursed, mano. Nunca vi nesse montaria, nem sabia que dava para tirar a montaria dele. Ele perdeu o segundo de fato, né? Não faz sentido. Chegou a hora que tem aqui na montanha, já. Olha o que vocês estão fazendo comigo. Mano, cara, cara, ele foi destruído. O que está acontecendo, cara? Meu Deus, é só eu ficar longe aqui na BO, né? O que acontece? Fico longe de uma campanha, o mundo acaba. Vamos botar a chileira de Zofor de novo. Vamos começar! Então, eu vou ter que ir batendo essa galera aqui, né? Safe. Sobreviver alguns ainda. Vai que ir, né? Vai que dá. Time for a reconhecimento. Vamos lá! Eu não estou fazendo isso! Fala quanto que vai voltar esse exército aí, né? Então, eu estou até pensando em não atacar os caras aqui, sinceramente. Minha situação é muito difícil em cima, cara. Nossa, eu realmente não sei, cara. É assim, Sartos é o problema mais imediato, né? Com certeza. Pronto! Pronto! Então, mas eu estou longe do incêndio, esse que é o problema. Até eu chegar no incêndio, o Sartos me arrebenta. Sabeleza e brilhante. Para a sabedoria de Valéia. O que será que eu preciso chamar para bater no silêncio aqui? Vai despochar muita gente depois do que eu passar o turno, né? Não, mas depois se vier muita gente, não dá para nem resolver o automático. A gente dá um jeito depois. Ah, Martek. Renda gerada na província? Nananana. Vamos ver, cara. Oito picos. Já apanhou uma vez, né? Embora a gente está level 3. Mesmo com a guarnição de quebra-ferro é complicado. Não tem a construção de guarnição. Só está com essa aqui e essa aqui. Mas a ideia é o casador conseguir ajudar. Porque o casador está com uns marcos aqui, ó. Que dá tacro-pacuro para lutar contra a pele verde, está vendo? Então eu acho que ele ajuda bastante. Tem bastante bônus aqui para lutar contra a pele verde. Além dos bônus dele mesmo. Então quem sabe ele vai conseguir ajudar a segurar a bomba ali um pouquinho. Para melhorar o meu ouro, hein? Vou melhorar o ouro, preciso de guarda de dinheiro, né? E aqui eu vou seguir com o plano de pegar, acho que é realmente fírus. Porque eu preciso fechar essa província. Pronto. Ah, grudges vão ser sete. E aí com o dinheiro de fírus a gente vai conseguir ficar sortados de boa depois. Uma região meio maior de manter, né? Tanto, né? Por causa da corrupção. Obrigado, Bordelouro. Caralho. Agora estou vendo o progresso aqui. Meu business é dinheiro, filho. Eu vou, por uma vez. A nação se chama. Como se faz o Carazan? Ainda. Meu axo se torna por guerra. O que? Não sei, cara, não sei. A ideia é Sartosa, de fato, manda o José pela água, de fato, que é o caminho mais rápido para fazer, desembarca aqui em Ekron, pega a província de Ekron, devolve para o Thorgrin e dali sai batendo no Wester ajudando ele, é isso. Caralho, Birnoff brabo, senhor de Barakivar, boa, 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 é isso aí, velho, vamos Grombrin, dói com você agora, hein, seja lá onde você estiver indo, acho que você está indo para Sartosa, acho que você está indo para lá. Isso é, Luke, é muito Orc ali em Zulfur, muito troll, muito troll, cara, é muito legal essas facções que é tudo troll, né, mentira, assim, eles têm Goblin também, é o que alimenta eles, mas é legal uma facção totalmente troll, velho. Mantis Parravon Tá lá, Backland morreu, mano, o que que tá acontecendo, velho? Eu tô, só aquele meme da Turma da Morriga, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, mano, tá um caos, velho, e o caos nem chegou ainda. Honhora para seus Ancestors. Aliança Militar, eu tô pensando sinceramente em confederar o Broc e avião e aí bater aqui no clã esquisito, velho, pra dar uma força, sinceramente, Mas não compensa Menos oito de ordem pública É muita coisa Por cinco turnos É muita penalidade, gente Vou perder a relação com todos os anões fazendo isso O Império vai ter um problema pra resolver ali, viu A Neferata tá forte pra caralho A Neferata tá forte pra caralho A Neferata tá forte pra caralho Protótipo X Primeiro trabalho de protótipo No tanque de Odor E seu próprio design foi improvisado De um destroço que ele encontrou De um navio de escolta que acompanhava A expedição dele É mais leve, mais rápido e dura menos Comparado com os modelos seguintes Ok Matador Nossa, caminhão essas horas, meu Deus Matadores da Espície de Cagão, isso é incessante Busca pela morte, esses matadores procuram Mais grandiosas e perigosas criaturas Lança gobos, quando uma pedra é cheia De rancores não está à mão, serve uma munição viva de Gowdy Mas que a gente já viu E teve outro arranjamento no mato que eu deixei Passado, peraí Esse daqui Os sabotadores De Skolson Tiki Skolson Era o líder do grupo De Dawes antes da chegada Do Barba Cinzenta Os sabotadores fizeram o nome para si próprios Com uma tática de guerrilha Não matando muitos inimigos Mas ao invés disso Danificando suas armas e munição E assim tirando sua habilidade de lutar Ok O que que eles fazem, velho? Fique curioso agora A rede de armadilheira em volta deles Dá a munição apalhada E tem a bomba de ocultação Ok Parece interessante Tá, aqui vamos colocar Aqui, deixa eu só ver se vai funcionar Tá 3613 Deixa eu colocar isso aqui agora Colosso de Aço Tradicionalmente os anões usam as máquinas de guerra como girocopter Como plataformas para Uma artilharia móvel No entanto Eles normalmente Fazem com que o seu oponente Fique ansioso para derrubá-los em combate corpo a corpo Com isso em mente Barba Cinzenta adicionou Espinhos escondidos Afiados Para surpreender A casca De qualquer um Que seja tolo De tentar sua sorte no corpo a corpo Ok Tá, funciona 51 já tá corpo a corpo Agora isso aqui virou uma unidade de perseguição Um foco a grosso Minha abençoe Com a coisa É muito importante Apenas Beleza Apenas Vou usar Vamos pegar logo A cidade de Fioris Aqui Vamos pegar um ataque surpresa pelas costas Qui depois Que a gente sair daqui Branca de neve Apenas 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 Será que ela volta depois, velho? Porque eu realmente não queria ficar segurando ela aqui, velho Embora ela tá ajudando a segurar as rebeliões, né? Vou deixar aí, velho Ó, José já tá com dois feitos de regimenter nomado já, tá bom por enquanto Se não salve pros outros Volta Pensou em mandar ele embora, velho Porque é mais barato manter o Fafnir depois Cadê o Fafnir? Eu quero 250 pra manter ele, isso aqui é 380, velho Ah, show Aí deixa o Fafnir aqui, ó Já que ele seria o próximo, né? Ha, ha É hora Estou cruzando os dedos pro casador, inclusive fazer alguma coisa pra ajudar lá em cima, velho Porque ali que tá foda Acho que vou ter que construir... recurso pra ajudar, velho Ou não, né? A gente realmente chama mais ogro depois Minha axe thirsts por guerra Ah, sim, a guerra interminável dos anões lá em cima Ah, sim, a guerra interminável dos anões lá em cima Podia pegar outro lança rancores também Vou lançar gobos Vou lançar gobos Vamos ver o que Matheus vai fazer aqui em cima agora, né? Nosso cara anão branco Tá indo pra Lucinia, aparentemente Aí você cometeu um erro, o anão branco Tomando atenção de graça aí, velho Ah, o dono nem tá no exército, tá safe Não vou perder um turno do meu agente que pode estar lutando na batalha pra tentar ferir ele O clã dos anõezinhos de feck ali Foi de base pros Von Karsten E a capital dos Von Karsten caiu, acho que pros Trolls Não sei se foi pra eles Nossa, você para de me saquear, hein, meu Agora eu com a graça Já deu, já Eu acho que a campanha tá tomando um rumo interessante, velho É chato quando você tá jogando de Order Tide e todas as facções da Order fica forte, isso é um saco, velho Aqui tá realmente um caos pra resolver Assim que é bom Porque chega um momento da campanha que você nem tem o que fazer, velho Solado lixo Solado lixo Casador é muito foda, velho Ih, rapaz Parece ser um full stack Parece ser um full stack, velho Casador, retreat Tem mais aí, pode pedir ajuda aqui, velho Ah, velho, não tem, mano Rentes Fronteiriços foi uma epada também, né Tá respirando por aparelhos ali Eles não estão em guerra com o O Warfang, parece Se eles viessem pra briga ia dar uma ajuda, velho A forma mais fácil de matar o cavaleiro é matando o cavalo com medo É verdade Bom, mas os Rentes Fronteiriços não gostam dessa galera aqui Já é um começo Se conseguir ajudar com esse aí E o Baltazar tá em guerra com eles Vamos, Baltazar, ajuda a gente aí, cara O negócio tá louco aqui, cara Você quer realmente brigar com a Maré Verde sozinha? Acho melhor não Fura o olho, muito bom, velho Rouba a barba Ah, não, esse cara tem que morrer, velho Esse cara tem que morrer Ele deve ter roubado a minha também, ó Filha da puta, mano Não, Sir John, fica quietinho lá Eu ia atacar todo mundo, velho Tá, tá safe Circo Dá um circo mesmo essa região aí Agora que chegou o circo Ah, é uma esfera Nossa, invasão de uma esfera comeu, Vlad Cazete cercada Uma caravana anã foi cercada por golpes lobeiros O confronto O confronto O confronto O confronto Está travado O adversário recusa-se a dar trégua Conflitos locais comuns devem ser resolvidos pelo senhor da região Mas a sua intervenção agendizaria as coisas Caramba Deixe-nos começar Quem precisa disso? Lorde de Boitonia Tá, ele não puxa uma aliança do nada Isso é bom Meu axo se apresenta por guerra O clã demanda guerra Ele vai correr para a ilha Perfeitamente calculado Cazos em bolsas Ataca! Pronto, axo! Time para o reconhecimento Deixe-nos arrumar isso Essa runa da batalha vai para... Para quem? Essa é a questão Caramba os Barbalongas vão ser como lutar por mais tempo também Dura pra caralho os bichinhos Ninguém ama alguma coisa? Acho que não, então só brindar a vitória A desgraça da dama não está sagrada agora, meu senhor? Descansando na sua própria sujeira Se ao menos tivesse... Não sei o que é Tarte Mas é só uma coisa da água Por receber você agora Derrotou o Sir John Tidewell De renda de saquear por votos bretonianos Mais 50% Ok Aqui level 12 mais 8 níveis A gente pega o dirigível, hein Vambora Coloca esse aqui agora Engenheiro de combate Engenheiro... na verdade não Põe bomba de luz Um estouro, uma luz e os inimigos titubeiam sem enxergar nada Enquanto você tira proveito do infortúnio deles Para a sabedoria de Valéria Para a sabedoria de Valéria Para atacar tão longe Lançar Lançar Libertadores Boca Lobos Elvinos Eles nos derrotam Nós estamos mortos para o sujeito Preparando o vovó Preparando o vovó Cala eles Quer ver? Olha, cadê a torre? Ah, patejo Se você já alcançar ali, atira lá, amor. Show-nos o objetivo! Cadê a segurança do José Poveira aqui de perto? Ah, é estiloso, hein? Vai, pega! Aí, é... Estiloso. O cara é giga, parceiro! Oh, sim! Dwarf Warriors! Slayers! Strikeout! Move! Managers! Ele tá mudando o Verge pra limpar ele logo, ele mata, velho. Vou contar que todo mundo aqui dos heróis tem projétil, né? Bora ele trocar uma ideia com ele, velho. Caiu. O próximo passo, a gente pode destruir uma parte da muralha. Acho que vai cair de qualquer jeito, na verdade, a parte da muralha. Vamos lá, vamos ficar bombardeando aqui. Vale aí, vai. Continua! Eu sou o Senhor de rank de rank! Vamos lá só! Vá! Vá! 2 9! Pronto para atrasar! É para cima o Comed ali. Perdeu velocidade. E agora vai tomar bala. Mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma. Foi quase. Foi quase. Muito quase. Posso mostrar assim, Júnior. Só uma segundinha. Os caras aqui. Os caras aqui. Esse maluquinho bravo aqui. Um. A maioria da tromba. Passe. Passe. Acho que é mais efetivo é destruir uma parte da muralha. Secessão inteira aqui. E a gente vai pra porrada, mano. Porque a gente tem um ogro, velho. Vamos destruir. Foda-se. Atividade pronta. Bufs, prontos para acesso. A gente vai jogar isso. Bom. Na imagem eles já vêm no Ultraman mesmo. Mas felizmente eu não posso jogar no Ultraman. Não dá, não dá. É, mas os ogro tem em todo lugar, velho. Caos. Eles usam roupa do Império. Roupa da Bretonha. Antes de colocar eles usam roupa dos caras, velho. Melhor tiro desse catapoto aqui. Não tem como. Melhor tiro. O goble é muito bom. Seria uma pena se eu tivesse dois engenheiros para dar munição aqui, né? É uma pena. É uma pena. Não tem como. É uma pena se você destruir no mesmo lugar, gente. Não tem como. 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 Posso mandar um touro para pegar aquele aqui em cima. Porque né? Agora que eles viraram uma. Uma unidade de perseguição sinistra. Bora lá. Só preciso de uma pedra aí, velho. Já tá indo. Não tem como. Segurei. Só desliguei essa torre aqui agora e a gente fechou. É, Mount Blade era assim, né? Bannerlord do caralho mano. O que é que sofreu, hein? A janela está dando bala mesmo. A Torre vai de base mesmo assim. A Torre vai de base mesmo assim. Essa aglomeração aqui não pode, né gente? Que isso? Pandemia, caralho! Pega seus objetivos, rapazes! Ele é um mestre, rapazes! Mostra esses Dwarfs! Que Vengeance! Pega ele! Agora vocês estão prontos? Eu vou explodir mais uma muralinha, vai. Só mais uma, só mais uma. Para o Carazanco! Não, magia não. Como dizia aquele grande comercial, como eu falei. Não é feitiçaria, é tecnologia. Pega eles! Apenas o arqueiro! Apenas a gente vai! Apenas a gente vai! Boa Vengeance! Pega! Sim! Pega esse arqueiro aqui agora. Põe a gente volta bombardeando os caras aí. Olhe para os knights! Eles são tão brancos! Tirei, Wunderbolt! O que é que está acontecendo? Eu me engano! Kazook, espalha esses braços! Ajuda-nos, Aegis! Eles podem nos lembrar no passado! Pegue-se no ar! Quebra mais essa daqui né, como eu falei. Falem eles para atacar essa brecha aqui depois. Olha lá aqui ó, o tamanho do guarda-cosper do cara. Sai mexer com o maluco. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Quebra mais essa daqui. Eu vou acertar aqui, não tem nada. Então eu vou acertar aqui. Aqui, eu vou acertar aqui. Temos o exame. Dwarf-warriors! Capacornos! 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 Espere-se! Senhor! Você está procurando por mim? Capacornos! Agora! Agora! A gente pode gastar a munição de vocês antes de vocês entrarem. Corre-se! Corre-se! A vitória será nossa! Corre-se! 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 Nada pode nos impedir! Corre-se! Capacornos! Capacornos! Nada pode nos impedir! Corre-se! 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 Morri-se! Corre-se! Tem a minha vida? Carre-se! Carre-se! Vão colocar a Jask Chapina! Tensia da Jaskier! O Bennu! Tensia da Jaskier! Bota os erros! Esqueça! Você pode pegar esses anodinhos? Isso vai fazer! Eu vou progredir! Engenheiros mestres! Melhor, melhor. Deixa o cânion acertando aqui na frente. Slayers! Pegue essas linhas! Vem! Para os Ancestors! Ficou! Feito! Eu sou a Guilda aprovado! Nada pode nos impedir! Está tendo uma certa dificuldade para a gente acertar aqui. Escaladeiro de Giórigo! Descobre-me! Cadê o Borbolão que eu dei a runa da força? Essa aqui. Vem! Descobre-me! Vou esperar isso aglomerar na brecha apesar do tiro de Super. Londres! Para o High King! Quando sofre! Devoar! Vem! Dia de Colt. Tira a parte toda! Masquer o Corpo! Eles precisar a derrubar! Doar! Passo! Eu! 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 Eu acho que vou colocar alguém na mulher. É que o que você está dando a gente aqui? Satisfie o Grunge! Dwarf guerreiro! Dwarf guerreiro! Carrega! Dwarf guerreiro! Nós não somos sangue! Nada pode nos impedir! Vengeance! Dwarf guerreiro! Dwarf guerreiro! Carrega um homem! Joey Jones! Vou tentar! Calma a pele! Vem, bomba! Vamos fazer! Traga a morte para o ruínio! Não há nada que eu não posso fixar! Vem! 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 Vocês estão bem englomerados aqui ainda. Vem! Vamos jogar aqui! Pronto! Deletados! Ainda passou um cara aqui! Cavadores do Grau! Vai machucar um pouquinho! Vai lá velho! Quem guides é meio que grantjak? Vem! 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 ! Vem! Sejam atrevidos! Muitos! Leve-os em volta à terra! Quando nós vamos cada um? Descubra-se suas espalhas! Não! Não há contrações de contrações aqui? Luta! Luta! Traga-nos! Luta-nos! Luta-nos! Para que os que estão chegando no mundo! Luta! Luta! Luta-nos! 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 Tento! Tento! Abenanar a morrer! A bênção-nos! Não temos tempo para que Jesus! Luta-nos! Não tem vontade de provas, não adianta. Nós vamos guardá-lo. Isso é uma razão. Abaçá-los! Guilherme a helicóptero! Eu vou pegar minha ferramenta! Com os Ancestors de Deus! Dorf-warriors! Atachar os Ancestors! Move! Kazoo! Atachar os Ancestors! Come on! Vengeance! Lending to strike! No! Kill'em! Kazoo! Não! 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 Certo amigo ai meu! Dinocoptero! A deus ferro em eles! Nada pode nos impedir! Isso é um ordem! Não se perdoe! Diga ou corte! Não! Entendido! É uma reconhecimento! Diga ou corte! Não! Minha cabeça! Minha cabeça! Minha cabeça! Minha cabeça! É bem isso, né? Parece a guarda preta também. Roxinho. Muito bom, muito bom. Nós vamos ter vingança! Nós estamos desesperados! A guarda preta! Sei que até o Mozart já falou isso, mas o guarda-costa vai dar uns 30 dele. É por isso que ele ganhou o trabalho, né? Cara perfeito pro trabalho, velho. Matou 84, velho. É a besta enjolada com óleo. É a besta enjolada com óleo, velho. Se eu pegar aquela runa que dá dano em área lá, velho. Pra ele? Constantemente? Porque acho que era pra... era bandeira, né? Adeus, velho. Que você está procurando por mim? Ah! Ok, aqui agora a gente... vai filhar. Não! Para pegar o dinheirinho dela, né? Deixe-nos começar! Minha aca... Cavadeiros de ônibus destruídos Aqui a gente pode colocar agora crescimento Reposição Esse aqui é interessante Inovação na construção de máquinas de guerra Não apenas a performance das máquinas de guerra O tempo pode ser melhorado Mas também a sua linha de produção Sendo mais barata e mais rápida Conforme elas são feitas É mais fácil Que elas possam ser trazidas para o campo de batalha Tempo de recrutamento em menos 1 Para artilharia e máquinas de guerra Incluso de recrutamento em menos 35% Para artilharia e máquinas de guerra Para o exército do Oldor Ok Que a gente pode colocar agora Aqui de novo Para a sabedoria do Oldor Para a sabedoria do Oldor Não tem nada de belegar, perdeu tudo Não tem nada de belegar, perdeu tudo Relaxa gente, chamamos o Luciano Hook Para reformar sua volta velha Já que você perdeu oito picos Pode colocar a dura de acertar Pode colocar a dura de acertar Põe aqui Põe aqui Qual a gente vai brigar com o Orc Agora acho que é interessante pegar esse aqui Para buffar a galera de armas grandes Para matar monstros acho que vai ser bem útil Para matar monstros acho que vai ser bem útil Pode vir para cá Tava de um barba longa, que já fica com quatro galinhas de frente E dois desse aqui Dá pra pegar mais um trondeiro também Não, pegar mais um matador Ok, ok, ok Aqui em Moria, a gente pode melhorar a cidade, porque eu não quero perder ela, né E essa escavação aqui também tá bastante... Ah, essa aqui não dá dinheiro Essa escavação é lixo Então coloca essa daqui Aí então, você viu? Quase dois exércitos Por três unidades não tem... Não tá batendo aí os exércitos Na verdade... O que eu tinha que colocar aqui pra ele, é o Feiro Runico Ia ajudar pra caramba Só que a renda, né Peraí, isso aí tem que juntar os dois matadores aqui Para a guerra Você me subiu? O que? O que vai ser feito? O que vai ser feito? O EMPIRE É bom Será um sonho, amigos Mas não é no Durk-Hakar, o verão único? Você pode falar antes dos meus guarda-beiros E no Oath Stone Sai Então, beleza Então, beleza Um falou que sim, outro falou que não Outro absteu E o Reverso sempre fala morte Opa Opa Ué, o anão branco não fez nada ali em cima? Vai fazer agora Lá vai ele Liberta a Tileia Não, liberta a Tileia O que você está fazendo? Não, Deus Não, Deus Por favor, não 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 Só queria notar ali que o casador está Só se esgueirando as cidadezinhas dos inimigos ali Vai ter um tornado de areia ali, mas é tudo certo Olha lá, olha lá, olha lá Toma ele Só pra ficar espert Isso aí, não foi o casador, mas tá bom Se tem alguém que tem que ajudar nessa briga com o Gwarfang É o casador Porque o Gwarfang matou os parentes dele Então ele tem que participar dessa briga Ele pode estar ferrado e apanhar bastante Mas ele tem que participar, cara Senão não está condizente com a lore dele Então faz todo sentido eu puxar ele pra guerra Nunca queria ver o Gwarfang forte e falar ficar de boa É então, né? Eu vou terminar de passar esse turno aqui e salvar e avenir Porque senão eu não vou dormir hoje Tá bem divertido, mas amanhã a gente continua Mano, tanto de herói que o casador tem parado ali, velho Se ele colocar esses 5 heróis no exército dele ali ele fica invencível Eu podia bater o exército da área dele só pra não esquecer É isso aí É isso aí